Depois, daquela cimeira, não saem. Nem os aerobondos, nem a proposta tímida dos franceses, muito tímida dos franceses, nem isso passa. Nada. Nada em relação a uma solução que permitisse realmente dar confiança às dívidas públicas europeias. A solução é... as dívidas soberanas europeias. A solução é esta coisa... Nós já nos habituámos a coisas estranhas como emprestar dinheiro ao FMI e para o FMI nos emprestar dinheiro a nós. Deve ser a única região em dificuldades que empresta dinheiro ao FMI e para o FMI poder devolver esse dinheiro, com juros, poder devolver esse dinheiro e nos escorrer ao ponto de absurdo a que chegámos. A harmonização fiscal de que se fala, é preciso dizer, é sobre a base de incidência, não é sobre as taxas praticadas, o que significa que quem julga que o dumping fiscal holandês, por exemplo, que nos afeta a nós, ou o dumping fiscal irlandês vai acabar, está enganado. Não vai acabar. Porque nem me interessa acabar. E depois, aquilo que para mim merece um debate mais profundo, pelos efeitos e pelo que isto significa do ponto de vista democrático, e que podemos discutir mais no segundo tema, que é a constitucionalização ou qualquer coisa semelhante dos limites ao déficit. E isto tem repercussões económicas, mas sobretudo políticas, que merecem um debate com muita atenção. Já vamos falar dessa parte. Que é um precedente que se abre de uma gravidade enorme. e a regra das punições, basicamente, que é o que funciona. Ou seja, cada vez que se fala de um governo económico da Europa, a conclusão a que se chega é que o governo económico da Europa é vergastadas sobre quem está em dificuldades. E isto não é um governo económico da Europa. Isto não é um governo económico da Europa. A conclusão que eu tiro desta cimeira, que a chanceler Merkel disse que aprendemos com os erros do passado, foi talvez para mim a frase mais extraordinária. Se há coisa que ficou clara nesta cimeira é que não se aprendeu nada com os erros do passado. Repetem-se em pior os erros deste passado. Mas para Portugal, que não pode esperar até março, eu acho que começou a contar a gente crescendo para sair da Europa. Ou seja, Portugal só havia uma forma de Portugal sobreviver no erro. Era uma rápida solução europeia que travasse esta queda no abismo. Outros talvez possam ainda esperar algum tempo, porque estão numa situação menos aflitiva que Portugal. A Grécia e Portugal, mas falando de Portugal, não podem. E eu acho que começou, não sei se começou a contagem decrescente para o fim do euro. É cedo para ver, mas acho que é uma possibilidade que está em cima da mesa. Agora, a contagem decrescente para a saída de Portugal do euro, estou absolutamente convencido que começou com esta cimeira, porque se esta cimeira era decisiva, para nós era definitivamente a cimeira do tudo ou nada. Se Portugal fosse obrigado a regressar ao escudo, o país acordaria desde logo com uma surpresa. Fronteiras fechadas. Quem tivesse dinheiro em elos, dado que a nossa moeda ia desvalorizar, o que iria tentar fazer, seria o incentivo normal, seria sair do país com esse dinheiro e tentar, digamos que, torná-lo legal novamente como entrando do exterior para cá. O que um governo, numa situação destas, procurará fazer, será que num determinado momento, da forma mais surpreendente possível, tentar fechar todas as saídas de capital do país. Fechado. É assim que estaria todo e qualquer banco, horas depois de Portugal abandonar o euro. Depois, quando estes bancos voltassem a abrir, daqui sairiam notas como estas, de euros, mas a valerem escudos e carimbadas. Essa era a única forma de evitar que, fisicamente, estas notas saíssem do país. Seria assim até o Banco de Portugal colocar o escudo a circular. Mas, até lá, alguns sustos. Um dos momentos de choque aconteceria, por exemplo, quando viesse consultar o seu salário, os seus depósitos ou até a sua pensão. Tudo isso sofreria com a desvalorização da moeda. O pior é que alguns preços continuariam, não é mesmo? É o caso dos combustíveis, da energia e dos restantes produtos importados. Esses produtos somos vendidos em euros, se o euro imaginamos que nós saíamos e que o euro continuava a existir. Quem nos vende em países com euro ou noutras moedas, quando vendesse para Portugal, o que aconteceria é que a nossa moeda, como valeria menos, esses bens ficariam mais caros automáticos. A Bolsa seria, de facto, provavelmente suspensa na negociação das ações, porque as ações teriam de ser também elas denominadas uma nova moeda, justamente um novo escudo, e isso implicaria que a negociação estaria suspensa provavelmente durante alguns dias. E se o euro acabasse hoje, este era outro cenário pouco plausível. Silêncio e uma aparente tranquilidade numa redação de um jornal económico.